Quero muito a sua companhia, fico com vocês até as 8 da noite, rolando os melhores. Começo aqui em nosso discurso, na Avenida Antônio da Rocha Urbana, com essa turma simpática, que é o Bené do Cavaco e o Forró Simpática, rolando o melhor do Forró na próxima hora, né? Porque daqui a pouco eles têm que se preparar, porque hoje tem o espaço Bené do Cavaco, com cerveja baratíssima, muito Forró, uma turma simpática pra fazer da sua noite a melhor, hein? É sábado, 14 de novembro de 2009, 6h12 na cidade, só estamos começando. Vamos de que agora, meninos? Vamos de Forró, é claro. Baixa o som, Marquinho. Quero ouvir agora a Forró Simpática com Verônica, no vocal e Janiel, contrabaixo. Cremogema, nos teclados, José Carlos. Berg na sanfona, Bené no Cavaco. Manda ver! Motel Classique oferece. Para a sua noite ficar perfeita, não esqueça de degustar nossos pratos alacate. Motel Classique, localização privilegiada e pagamento facilitado. Rua Sete de Setembro, Nova Esperança, próximo a Uninorte. Reservas, três dois dois sete 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 zero zero. Motel Classique. A Clínica Ponto de Equilíbrio está de novo endereço para melhor atender sua clientela. Espaço aconchegante, bem localizado. Rua Alvorada, trezentos e noventa e quatro bosques. Junto a Rádio Sim, em frente à Galeria Castro. Ponto de Equilíbrio oferece depilação a laser para todos os tipos de pele. Tratamento para manta solar e ainda ponto estimulação da pele para redução das linhas de expressão. Visite também sua página do Orkut para maiores esclarecimentos. O nome é Ponto de Equilíbrio. Ou envie e-mail para laser.dequilibrio.com. Ponto de Equilíbrio. E atenção, a festa começa às dezenove horas com bandas locais e o show de Eduardo Tosta. A partir das vinte e duas horas, o primeiro lote de ingressos está acabando. Cufre já o seu. Na Peju, Lojas Brascol, distribuidora Cresta. E o grande cliente claro, tá com a aldeia. Show com o Eduardo Gosta. É neste domingo, quinze de novembro, no estacionamento do Arena da Cresta. Apoio, Lojas Brasília. Informações, oito quatro zero dois doze quarenta e quatro. E amanhã, que está no meu café. E no já, que estou a minha boiata. Bonita e boa.